Esse teu mau humor te deixa que é um horror Toquem os tambores Se a terra girou, desce ela girar O mundo é uma bola que está no ar Se ele girou, desce ela girar Girando contra o tempo, não pode aguentar Sou como esse meu mundo Que mistura tudo Meu Deus Se eu me deixei O mundo é uma bola que está no ar Não pode aguentar Ou não pode aguentar Comentário